Fala! Ah não? Você não tá ouvindo só ela? Eu sei! Fica quieto! Fala! Fala! Existem vídeos que são invocações malíricas. Cuidado com aquilo que está diante dos seus olhos. Tempos atrás nasceu aquela ideia diabólica. Não tem nada não. É religiosidade. De tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Dele procedem as saídas. Se tem saída, tem entrada também. Guarde as entradas para que o inimigo não entre e cause um prejuízo para você. Vigie, ore a Deus. Talvez haja alguma porta que você não identificou. Pastor, eu não tô vendo. O Davi chegava ao ponto de pedir perdão até pelas faltas que lhe eram ocultas. Até aquilo que ele achava. Às vezes ele pensava, pô, isso aqui eu acho que não tem nada demais. Ou eu pequei e não vi que pequei, errei e nem vi que persegui que pequei. O Davi pedia perdão até por aquilo que era oculto. Um fato sobre o ser humano é que tudo aquilo que é oculto e misterioso acaba chamando a sua atenção. Pássia, o povo é o exército. Pássia, o povo é o exército. Charlie, Charlie. Você é criança ou não? Quanto maior é o mistério, maior é o fascínio humano. Muita gente ama brincar com coisas espirituais. Invocar demônios em encruzilhadas. Tentar contato com falecidos. Buscar informações acerca do futuro. Tudo isso muita gente ama, porém poucos sabem os perigos que correm. Eu já estava gritando, 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 socorro, socorro. O Robert estava morrendo, o Robert estava se batendo, agora está com o demônio, aqueles loucos. Eu peguei e entrei para dentro de casa. Já estava saindo sangue pela boca dele e eu fiquei apavorada, entendeu? Por que a senhora ficou sabendo que todo esse fruto, esse desespero vinha de um jogo, de uma brincadeira? Porque tem uma caixa que vocês encontraram. Nós encontramos a DJ. O que que tem nessa caixa? Tinha um aceto e os nomes e eles rodeiam para essa seta andar. Como que funciona a brincadeira? Nossa, você faz igual no filme. Não recorram aos médios, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus em vocês. O anseio humano pelo ocultismo é tão grande, que já criaram diversos tipos de jogos, chamados de paranormais. Onde o objetivo específico é se comunicar com o além e obter de lá algum tipo de contato ou informação. Já criaram de tudo. Jogo do copo. Jogo do compasso. Tabuleiro ou Ija. Oh my God, guys! Look at me! Blood Mary. Uh! Uh! E o famoso... Charlie, Charlie. Charlie, Charlie. Are you there? Muita gente acha que tudo isso não passa de entretenimento ou apenas uma forma de tentar entender o oculto. Já outros acreditam que enfrentar os seus medos através dessas brincadeiras faz até bem para a saúde. Mas o que a Bíblia fala sobre o assunto? Em Efésios capítulo 4, versículo 27, está escrito assim. Não deslugar ao diabo. Meu amigo, guarda isso aqui, viu? Qualquer tipo de brincadeira ou prática relacionada ao mundo sombrio do ocultismo, abre brechas para demônios. Pode ter certeza disso aqui, viu? Você pode entrar da brincadeira, ah, mas não tem nadinha. Eu quero saber o que mamãe tem para falar para mim. Mamãe já morreu e tal, faz muito tempo que eu não vejo ela. Eu quero saber alguma coisa do lado de lá. Não entre não, porque quem recorre ao lixão do diabo sempre volta sujo. Pode ter certeza. Sempre volta sujo. Um, dois, três. E o calço apertado não precisa de uma porta grande para entrar na vida de uma pessoa, não, viu? Se você der uma brecha do tamanho de uma lêndia, ele já entra. Exatamente. Pequena, né? Do tamanho de uma lêndia já é o bastante para ele. Tem gente que gosta de brincar, né, irmãos? Tem gente que já foi liberto do mundo. Jesus salvou. O Senhor deu um novo nome para essa pessoa. Mas a pessoa continua flertando. Continuoso. Exatamente. A pessoa é crente, mas gosta de um filmezinho de terror pesado. Aquele filme que mexe com adrenalina. Que você termina e vai tomar um copo d'água gelado, né? Botar uma música infantil para ver se muda o clima dentro de casa. Exatamente. Tem crente que gosta disso. Vai até para o cinema mesmo. Um dia desse tinha um irmão me perguntando assim. Missionário, será que tem alguma coisa a gente ficar assistindo a esse canal do YouTube? É que fala sobre fantasmas, casas abandonadas, enfim. Será que tem alguma coisa? Meu irmão, pare de namorar com o diabo. Não namore com ele, não. Não namore com ele, não. Porque o relacionamento que você tem com o mundo dele sempre vai terminar pesado. Sempre vai terminar ruim, viu? E quando eles tragam uma pessoa, só Deus para recuperar. A pessoa fica só o pó da rabiola. Só a langanha véia. Olha o que ele fez comigo, né? Só Jesus para ter mudado a minha vida, meu irmão. Eu não estaria nem vivo se eu tivesse continuado no mundo do ocultismo como eu estava, né? Mas Deus foi misericordioso comigo e eu estou aqui fazendo o meu papel. Pregando o evangelho e te mostrando que não vale a pena brincar com as coisas do mundo. Olha só esse triste caso aí que aconteceu em outubro de 2022. 153 pessoas morreram em uma festa de Halloween na Coreia do Sul. As pessoas começaram a passar mal do nada no meio da rua. As pessoas estavam se divertindo, vestidos de bruxa, de bruxo. De repente, um monte de gente começou a passar mal, desmaiar, ter parada cardíaca, dificuldade para respirar. É porque eu não posso mostrar aqui os vídeos no canal, senão o YouTube vai tacar os dois pés nele, tá bom? Eu não posso. Mas as cenas foram cenas de terror, literalmente no meio da rua. Os bombeiros tentando recuperar as pessoas e elas não voltavam. Diversas morreram. Uma coisa terrível, viu? Não brinque não, porque o lado do diabo é o lado da morte. 100 mil pessoas estiveram no evento. As causas do incidente ainda são investigadas pela polícia coreana. Meu irmão, é exatamente por isso que o ser humano deve se afastar de qualquer tipo de prática relacionada ao diabo. A Bíblia diz que a missão de Satanás é roubar, matar e destruir. E quem brinca com fogo acaba se queimando. São diversos os motivos que levam as pessoas a recorrerem ao universo dos demônios. Desejo por riqueza fácil, sorte no amor, facilidade em vencer nos jogos e por aí vai. Se o ser humano soubesse que pode ser completo e realizado em Deus, certamente não procuraria o diabo. Deus tem tudo o que nós precisamos e o caminho sempre será Jesus. Meu irmão, eu dou graças a Deus por ter saído do mundo, sabe? Eu agradeço a Deus por ter falado comigo, por ter me arrancado de lá mesmo. Eu estava atolado até o pescoço no mundo, meu irmão. Sabe, a minha mente era só misericórdia de Deus. Eu queria ser um bruxo famoso no mundo, sabe? Ir para a televisão, crescer em cima disso. Só Deus para mudar mesmo a mente de uma pessoa. E quando eu descobri que Jesus tinha tudo o que eu precisava de verdade. Meu irmão, eu passei a amar a Deus com todas as minhas forças. É isso que devemos fazer. O evangelho me mostrou que tudo o que eu precisava, Jesus tinha. Paz, vida verdadeira, felicidade, realização. Só Deus pode fazer isso, meu irmão. Para que que você fica flertando com o diabo? Para que que você fica até hoje namorando com ele? Gostando de um filmezinho de terror pesado, que tenha muito demônio, sabe? Coisa ruim. Para que que você fica flertando ainda com o mundo? Ouvindo músicas pesadas, com letras até imorais. Para que, meu irmão? Busque a santificação, porque a Bíblia diz que sem ela, ninguém verá Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus! E ninguém vai ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Talvez eu esteja falando agora com pessoas que estão com a mente completamente doente com isso, né? Você já consumiu tanto conteúdo do diabo que a sua mente está apaixonada por ele. Eu quero te convidar a ler a Bíblia e se entregar para Jesus. Você vai descobrir um universo completamente novo. Em vez de demônios e coisas pesadas, você vai receber o amor de Deus na sua vida. Você vai se sentir amado e acolhido por Deus. E viverá todos os dias de sua vida na esperança da redenção. Onde a Bíblia diz que as coisas que tem lá, são coisas que o olho humano nunca viu. O ouvido não ouviu e não passou pela mente de ninguém. Missionário, o que é tão bonito que ninguém nunca viu? Eu não sei, meu irmão. Eu estou esperando para ver, viu? O que é tão agradável de ouvir que ninguém nunca ouviu até hoje? Eu não sei que melodia é essa, mas eu faço uma ideia, viu? Milhões e milhões de anjos cantando, sem parar. Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. E ao Cordeiro seja dada a glória para todos sempre. Meu Deus, vai valer a pena, meu irmão. Vai valer a pena. Amém? Deus abençoe a sua vida, meus irmãos. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Curta. Porque isso ajuda o algoritmo a entender que o canal é bom e que é relevante. Tá bom? E que o conteúdo não é paia. Tá certo? Curta. Isso é muito importante. Deixa um comentário aí. Tá bom? Deus te abençoe. Até amanhã. Querendo Deus.